Amores, a paz do Senhor a todos, a gente hoje tá aqui pra mais um vídeo no canal e como já viram aí no título do vídeo, já vem Viviane com mais mesinhas postas de unina, minha gente, mesas postas de unina aí, 2024. Com essa opção, se eu não me engano, já são 7 opções, então tem bastante, mas eu vou deixar a playlist fixa no primeiro comentário. Se você é novo no canal, chegou por aqui agora, assim que terminar esse vídeo, só é você clicar nessa playlist e aí você vai ter várias opções pra várias ocasiões, tá certo? Mas antes, quero pedir a vocês que não esqueçam que aqui no início do vídeo, já deixa aquele like pra fortalecer esse canal, pra que o YouTube venha entender que vocês estão gostando desse conteúdo e vai recomendar pra outras pessoas. E aí, se você é novo, já fica por aqui também, mas se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, deixa um comentário pra eu saber que vocês estiveram por aqui. E pra você que me acompanha, muito obrigada pelo carinho, pelo apoio de sempre, continua me ajudando, tá gente, compartilhando esse vídeo com amigos e familiares, deixando o teu like, o teu comentário, pra eu saber que vocês estiveram por aqui, isso me anima muito a estar trazendo conteúdo pra vocês todos os dias. E como são mesinhas que eu amo demais, porque é o ano todo comendo essa comidinha maravilhosa, notestina, então cada mesinha que eu faço já vem outra na cabeça e aí eu quero trazer com mais frequência possível pra vocês. Espero que vocês estejam gostando, tá certo? Ignora os barulhos que vão ter pelas redondezas, mas faz parte, não vou deixar de gravar esse vídeo por isso. E é isso, vou deixar o meu Instagram passando aqui na tela, tá certo? Pra quem não me segue, só é clicar nessa playlist assim que terminar esse vídeo também, vai estar fixo aqui no primeiro comentário, tá? Vou deixar o link do meu Instagram, tá? Então clica e vai conferir, porque por lá também eu tô sempre ativa. E é isso, minha gente, vai ser uma mesinha pra um jantar, você pode adaptar aí, dependendo do que você precisa, do que você quer, pra um almoço também. Então vamos lá, gente, não poderia faltar uma mesinha com essa toalha linda que eu ganhei de maridão no Natal agora de 2023. Gente, olha aqui que toalha maravilhosa. Gente, eu usei essa toalha como um trilho, né, pra mesa de Natal, fica a coisa mais linda. E ela tem esse brilho na trama, gente, que é a coisa mais linda da vida. Inclusive, Viviane comprou os lugares americanos, que é dessa mesma estampa xadrez, sendo que tem os corações. E aí, Viviane, ia fazer uma mesinha posta pro dia dos namorados, mas foi tantas opções que eu acabei esquecendo. E aí, se der, né, até domingo já estamos na reta final dessas mesinhas juninas, se der, aí eu trago ainda com esse lugar americano que é lindo também. Mas enfim, gente, é uma toalha de mesa que pode ser usada como um trilho, como eu já fiz aqui. Então, não tem a necessidade de usar um lugar americano em cima, porque os dois têm a mesma função, tá certo? Então, eu vou usar a toalha de mesa. As taças verdes novamente, gente, o verde, né? Às vezes a gente tem na cabeça que por ser uma cor, não vai combinar tudo. O verde, ele é muito bem-vindo em várias ocasiões, como vocês podem ver. Teve muitas mesinhas aqui com essa taça verde. E vou usar ela hoje novamente. Os guardanapos, esse aqui, tanto a toalha quanto os guardanapos, foi da casa Riachuelo, também foi presente de maridão, tá, gente? Ele tem esse pompom aqui, ó, e esse xadrez na borda. Foi da coleção de Natal 2023, mas como não tem nada especificando o temático de Natal, dá pra usar em muitas ocasiões. Mesa de pizza, mesa de lanche, mesa de piquenique, gente. Dá pra usar e abusar da criatividade. Então, eu vou usar aqui. Tem quatro guardanapos, eu vou usar três. Um vai ser pra fazer um charminho aqui na mesa, que vocês vão ver. Os pratos, eu vou usar esses da Oxford, lindo, da linha Maresil, prato raso. Só vai ter a entradinha, então por isso só o prato raso. Se você for servir alguma refeição anterior, você coloca o pratinho de sobremesa, tá? Aqui os talheres do inox com cabinho de plástico mitando bambu. Como ele sempre combina com essas mesas, estou usando bastante. Vou usar minhas canecas maravilhosas aqui, que faz conjunto aqui com esses pratos, que também é da Oxford. Por quê? Porque aqui o nordestino não come cuscuz, gente, sem café. Se for morrer em talado, porque a água não é o suficiente, tem que ter o café. Então as canecas pra gente tomar o nosso café. E por que eu sempre prefiro caneca, principalmente quando é janta? Pra não ter que trazer pires, colher e tudo mais. Como meu café já é adoçado, é só trazer a caneca e na hora servir o café tá tudo certo. Então acaba que diminui ali aquele volume toda a mesa, tá certo? Então vou usar essas três canecas. Os porta guardanapo eu vou usar esse novamente de fogueirinha, que eu achei ele muito fofo. Vai combinar com essa mesa. Se você não tem porta guardanapo, gente, eu acabei de postar um vídeo, tanto lá no Instagram, como aqui no Shorts também. Vou deixar a foto passando de uma dobra, tá gente? Que você pode fazer aí, que é a bandeirinha junina. Então se você não tem porta guardanapo que combina, faz essa dobra, que aí vai ficar lindo e bem temático, tá? Inclusive até se você não tiver uma roupa de mesa que seja temática, só você fazer essa dobra aí, já vai trazer algum tema, né? Que é a bandeira junina pra mesa. E aqui eu vou usar esses dois porta guardanapo girassol pra fazer essa gracinha que eu tô falando pra vocês. Então aguardo o vídeo aí até o final. Não adianta, gente, esse vídeo. Assiste até o final. O chapéuzinho aqui, vou ver se vou usar os dois. Essa plaquinha melhor arraia do ano eu tô usando bastante. Esse milho aqui talvez eu use também, porque vamos ter cuscuz, cuscuz é do milho, vamos ter milho cozido, enfim. E aqui aquele vidrinho de leite de coco, gente, 200ml. Coloquei aqui milho de pipoca. E aqui o raminho do girassol e amarrei o barbante aqui pra trazer um ar mais rústico. Porque as mesas juninas, nordestinas, elas são mais rústicas mesmo, né? Agora é isso, Viviane. Vamos lá montar essa mesa, mulher. Pronto, minha gente. Agora vamos forrar aqui nossa mesa, né? Com essa toalha maravilhosa. É uma toalha que vai sair uma mesa até seis lugares. Linda demais, gente. Eu sou apaixonada por essa toalha. E ela é bem versátil, que dá pra usar o ano todo. Maravilhosa. Gente, eu vou fazer um esforço pra postar esse vídeo hoje, dia 19 de junho. Não sei se vou dar conta, porque hoje eu já postei um vídeo de cama posta. Junina também aí, bem no girassol. Vou deixar a foto da cama posta passando. E o link eu vou deixar fixo no primeiro comentário, pra vocês me acompanhar nos outros vídeos também, tá, gente? Não, Viviane, fica desanimada. Então, assiste aí, porque a cama posta é tão importante quanto a mesa posta também. Então, é super importante aí também, tá certo? Então, assiste aí. E vou deixar a foto também passando da última mesinha aí, posta junina, tá? Vou deixar a foto passando, mas o link vai estar fixo no primeiro comentário também. O link da playlist, pra vocês conferirem todos os vídeos, pra quem ainda não assistiu. Agora eu vou pegar os outros itens pra cá. Pronto, peguei os itens, agora vamos começar a colocar o suplá. Se você não tem esse item, não é obrigatório, tá, gente? É um item de decoração. Viviane não é profissional da área de mesa posta, mas o que eu vou aprendendo e vou compartilhando com vocês. Então, eu vou colocar aqui o meu suplá, porque o Ratana, ele lembra muito essa temática de junina. E junto com o xadrez, eu acho que traz um charme, esse tom amarronzado muito bonito. E agora eu vou pegar a direção de cada cadeira, como sempre. Vou posicionar aqui os meus suplá. E olha como vai ficando lindo, né? E agora a gente também já pode vir com os nossos pratos rasos. Vai dar aquele contraste, né, do prato claro. Em cima desse marrom vai ficar só a borda. Então, olha como fica lindo. Maravilhoso, né? Agora eu vou colocar aqui o outro. E é aquela coisa que eu sempre falo, tá, gente? Tá com vontade de criar aquele momento especial ao redor da mesa? Não espera uma data comemorativa, um dia especial. Todos os dias são especiais com a nossa família. Eu aqui, eu não me prendo muito a isso, de ter um momento especial, esperar uma data aí pra fazer, pra montar uma mesinha. A comida pode ser simples, mas o importante é que é o que você gosta. E aí você capricha na mesa. Porque visualmente, né, quando a gente senta numa mesa bonita, comida por mais simples que seja, fica especial. Pelo menos eu me sinto especial quando eu me sinto à mesa com a minha família. Então, é isso. E aí vai de cada um, né? Colocados os pratos rasos, agora a gente já pode vir com as nossas taças. Todas as taças à nossa direita, tá, gente? Todas as taças aqui à nossa direita. Se você não tem taça ou por um acaso a taça não combina com o que você quer trazer, você pode colocar o copo aí que vai fazer a mesma função. Então, tá aqui colocadas as nossas taças. Agora eu vou vir com essas canecas abençoadas aqui, linda, maravilhosa. Pode ser aqui no meio do prato, mas eu vou colocar aqui à minha direita, que também é o lado correto. Então, à frente da taça, voltada pra quem tá sentado, eu posiciono aqui a minha caneca pra tomar o meu café com cuscuz. Amo cuscuz. E aí, lembrando que a alça da caneca, a alça da xícara, sempre aqui, ó, pro lado direito, tá? E agora a outra da mesma forma. Olha só que lindeza. E, gente, enquanto eu tô falando, eu vou deixar a mesa de uma seguidora do canal, que é a Inúbia. Inúbia, meu amor, cheiro pra vocês. Sua mesa é linda, ficou linda, maravilhosa. Os tons maravilhosos. Que combinação perfeita. Vou deixar aqui a foto passando e vou deixar o meu WhatsApp também. Se você quiser mandar uma mesinha que você se inspirou nas minhas ou que você criou aí pra sua família e quer que eu mostre aqui nos próximos vídeos, só é me chamar nesse WhatsApp e via pra mim que nos próximos vídeos eu mostro, tá? Às vezes acontece de eu esquecer com a correria do dia a dia, mas quando eu lembro, com certeza, eu trago aqui pra vocês, tá certo? Agora vamos colocar os nossos falheres. Nossa faquinha aqui, a nossa direita com o poste voltado pra dentro do prato e o garfo aqui à esquerda. Então, aquela regrinha. Tudo que é feminino é do lado direito. Faca, colher, xícara ou caneca, taça, tudo do lado direito. E tudo que é masculino do lado esquerdo. Garfo, guardanapo, enfim. Então, tá aqui. Agora vamos repetir o processo. Garfo do lado esquerdo, faca do lado direito com o poste pra dentro. E aqui, novamente, garfo à esquerda, faca à direita com o poste pra dentro. E aí você vai vendo, gente, depois que você terminar de montar, se tá do seu agrado, se você quer mudar alguma coisa, se você quer tirar, ou se você quer colocar mais alguma coisa, tudo isso. Quando a gente termina de montar a mesa, a gente vê, tá certo? Agora eu vou trazer vocês um pouquinho mais pra perto pra gente criar um cantinho ali que vai ser pra onde a gente vai trazer o nosso monar do céu e a decoração da mesa. O tronco vai fazer parte dessa decoração, porque o tronco, a madeira, ela tem tudo a ver com essa mesa, com essa proposta, né, gente? Então, vou trazer o nosso tronco pra cá e vou pegar o restante. Também vou colocar o meu vasinho e aquela coisa, depois que eu trago as travessas, que eu vou distribuir, é que eu vou ver se vai permanecer tudo naquele mesmo lugar, tá? Não quer dizer que eu coloquei agora que vai permanecer. Eu gosto de decidir no final mesmo quando eu trago tudo aqui pra mesa. E aqui, o nosso milho, vou deixar ele sempre assim voltado pra que todo mundo que tá sentado à mesa tenha a mesma visão, não pra não ficar o lado contrário, tá? Então, se a... Caso o item de decoração que você vai usar aí não tem os dois lados iguais, você procura deixar sempre com a frente pra que todo mundo venha ter a mesma visão. Então, tá aqui o milho. Se eu depois quiser tirar alguma coisa, eu tire, mas por enquanto eu vou deixando assim. No momento, como eu já passei o café, vou trazer pra cá também já a minha garrafa linda, ó. E o que é mais alto, a gente bota pra trás, tá? A gente coloca aqui pra trás pra que quem tá sentado, né, venha ter uma visão bacana, não venha ficar aquele item tão decorado, tão bonito, escondido. Eu vou colocar pra cá sim e já vem igual com o chapéuzinho. Pra deixar esse chapéuzinho ainda mais foco, vamos colocar aqui no girassol. Não tô gostando desse vazio por aqui não, porque eu não quero esconder essa lindeza. Só tem marca que tá maravilhosa. Então, eu tô deixando assim. Ainda falta colocar os porta-guardanapos. Tá ficando assim e também vamos trazer a nossa fogueirinha pra cá, tá? Vou deixar ela aqui pra agora a gente vir, né, fazer aqui a nossa dobra. Eu vou fazer aquela dobra, gente, que Viviane sempre faz, né, tô cansada de fazer aqui. Eu vou fazer um triângulo, depois eu vou vir com a ponta aqui, vou vir com a outra. Mas, como eu falei, eu vou deixar passando as fotos aí, tá? Dobra que eu fiz de bandeirinha, se por um acaso você não tem porta-guardanapos. Como eu tenho várias opções, graças a Deus, eu gosto de usar. Então, eu vou dobrar aqui novamente, olha só. Dobro de novo e depois eu venho emborcar ele assim, ó, dobrando ele assim. Aí vai ficar com vários camadinhos. E agora, deixa eu pegar o PG aqui, o porta-guardanapos. Peguei aqui a minha fogueirinha, vou passar ela aqui, ó. E agora eu vou ajustar aqui no prato. Aqui na mão ficar um pouquinho difícil pra mostrar, mas olha que fofura. E eu mesma que fiz, comprei a fogueirinha, comprei as argolas, colei. Gente, tá aqui lindíssima. E aqui, ó, vou deixar aqui no meio do prato. Por quê? Porque o prato é neutro, ele não tem estampa. Então, como ele não tem estampa, vamos usar aqui. Então, eu vou deixar ele assim, vou colocar aqui nos demais e já viro a câmera pra mostrar pra vocês. Pronto, amores. Eu já coloquei aqui, certo? Os nossos porta-guardanapos todos no prato. Olha que coisa linda. Agora, eu vou fazer aquela gracinha que eu falei pra vocês, que é com guardanapo. Então, você vai pegar aí um guardanapo ou um paninho bonitinho que você tenha, tá, gente? Pode ser também, que combine aí com o que você vai trazer pra mesa. Eu peguei esse bão branco aqui, ó, de porcelana. Eu vou dobrar aqui esse guardanapo assim, ó. Vou deixar ele dobrado no meio. Ó. Você vai abrir aí o guardanapo, certo? Abrir o guardanapo. Dobre ele no meio. Simples assim. Você vai colocar o bão no meio. Dá pra ver aí, né, gente? E agora, você vai fazer isso, ó. Esqueci isso, o porta-guardanapo. Pera aí, minha gente. Voltei. Aí, você vai franzir aqui, ó. Vai passar o porta-guardanapo aqui. E aqui, do outro lado, do mesmo jeito. A tigelinha vai ficar bem queimada, que é a coisa mais fofa. E pra... E aqui, você já serve alguma coisa. Tá? Já serve alguma coisa. Olha só que gracinha que fica. Se você não dividir certinho, você puxa aí e divide pra que fique um espaço bem bacana. E olha que lindinho que fica a tigelinha. Não ficou linda? Maravilhosa. Maravilhosa. Aqui, você vai ajustar. Porque tá aqui na minha mão. Mas na mesa, fica bem bonitinho. Porque ela fica bem paradinha, né? E aqui, você vê o lugar que você quer colocar. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem detalhes. E olha essa fofureça. Fala se isso não tá fofinha. Me fala se não tá fofurenta. Agora eu coloco aqui, ó. E aqui eu já sirvo alguma coisa. Certo? E aí, você pode fazer com várias, né? Que você vai servir aí. Você pode fazer com várias. Gostaram? Amores, olha só que coisa mais linda que tá ficando essa mesinha, gente. Olha isso. Que coisa mais fofa, né? Muito linda. E vamos lá falar um pouquinho como essa mesa ficou. Aqui, a nossa direita, tá? A nossa faca com o coste voltado pra dentro do prato. Coloquei aqui o nosso suplá em cima da toalha de mesa pra torraso. E aqui em cima do prato raso, eu coloquei o nosso guardanapo com esse porta-guardanapo fofurento de fogueirinha. E aqui, a nossa esquerda, está o garfo. Aqui, à direita, temos a nossa caneca. E, mais à frente, a nossa taça. E assim está ficando. Indo pra aqui, já temos essa decoração de fogueirinha aqui bem linda. E aqui, os outros lugares exatamente iguais. Olha só. O outro lugar ali também exatamente igual. E aqui tá essa fofurice. Olha essa tigelinha como ficou fofa, como ficou mega, gente. Muito lindinha, né? Uma dica bem fácil, bem prática aí pra você estar fazendo. Aqui tá o nosso vidrinho do leite de coco, ó. Com o nosso arranjo aqui, né? Com milho de pipoca, girassóis. Aqui a nossa garrafa com um chapéuzinho bem na temática. Ali na alça da garrafa, um balãozinho. Aqui temos esse milho lindo. Aqui o tronco de madeira pra servir aqui o nosso cuscuz. E aqui tá a nossa plaquinha maior arraiar do ano. Certo? Então tá assim, afastando aqui pra vocês, ó. Vocês gostaram? Eu estou apaixonada. Enquanto eu trouxer o maná do céu, ela vai ficar mais linda ainda. Então é isso, minha gente. Vamos lá. E, amores, por aqui tá todo o vapor, todas as bocas aqui ligadas. Mas aqui, gente, já tem uma charque que eu coloquei pra escaldar. E aí eu escaldo duas vezes, tá, gente? Pra poder lavar ela e começar a assar. Mas essa é a primeira água, ainda vai escaldar mais uma vez. Por aqui já tá a nossa cuscuzera com a água no fogo porque a massa já tá ali descansando. A chaleira tá com água pra passar o nosso café. E ali tô esquentando o milho, gente, que tá cozido. Então eu tô só esquentando ele. E é isso. Eu vou ver se faço... Salada eu não vou fazer porque era pra ter ido, gente, comprar alguns legumes e verduras porque raíça e maridão se não tiver salada. Mas hoje vai ficar sem salada. No dia só não dá pra morrer, né, minha gente? E aí depois eu providencio isso. Tem um pouquinho de suco de abacaxi. Quando tem esse cuscuzinho, minha gente, eu não faço questão aí pra ter suco. Sabe se tiver o tomo porque eu gosto de tomar o suquinho. Mas se não tiver, não tem problema. O importante é ter aquele cafezinho com cuscuz. E aí se raíça quiser ter um pouquinho de suco de abacaxi dá pra ela. E como eu falei, a massa do cuscuz tá descansando. Já cortei calabresa aqui. Já tirei a pele, ó. Eu tiro a pele da calabresa. Já cortei pra quando escaldar ali a charque que já estiver pronta pra assar. Ali eu já coloco também junto com a charque pra tá assando. Vou ver se assa um queijo coalho também. E é isso, minha gente. Aquela comidinha simples, caseira, nordestina que eu amo, né? Preparar aqui pra minha família compartilhar com vocês. E é isso, minha gente. Vamos lá. Pronto, minha gente. Por aqui, ó. Já começando passar o cafezinho. Vou colocar também o cuscuz ali na cuscuzera já, né? A massa do cuscuz. E a charque já começou a ferver. Já já eu troco a água e vou pra segunda água. Pronto, amores. Já coei aqui o café. Agora eu já coloquei a massinha aqui do cuscuz. Vou deixar cozinhar. E agora eu vou trocar essa água aqui, gente. Pra colocar a segunda água pra escaldar essa charque. Eu já desliguei ali o milho também. E é isso. Daqui a pouquinho já assa o queijo pra gente começar a levar o nosso maná do céu pra mesa. Minha gente, por aqui eu já tô assando a charque. Eu coloco bem pouco óleo porque ela vai faltando a gordura dela. Então eu coloco um pouquinho óleo e vou assando. E depois, quando ela estiver quase pronta, eu coloco a calabresa. Senão a calabresa fica muito seca, sabe? Então, e a charque também. Não é assar muito senão fica dura. Então, às vezes em dia eu acho que a charque fica tão dura, tão borrachuda porque assa muito. Então ela vai ficar seca, sabe? Ressecada e fica dura mesmo. Mas aqui tá quase boa pra colocar a calabresa e finaliza com uma rodelinha de cebola. Pronto, amores. E por aqui ó, eu já coloquei a calabresa. Aí eu deixei assar só um pouquinho. Não deixo a calabresa assar muito. E coloquei a cebola. E aqui agora eu vou desligar, tampar, porque eu gosto da cebola assim quando ela tá refogada porque ela perde o ardor, né? Quando ela tá crua, crua eu não gosto. Mas assim eu gosto porque ela pega o sabor da charque e já não fica muito ardida, sabe? Então agora eu desligo ó, desligo aqui. Vou tampar. É só o tempinho de assar o queijo pra levar pra mesa. Música 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 A gente por aqui já está manado o céu finalizado com sucesso Muito satisfeita com essa mesinha gente olha isso Que mesa linda né com tudo que a gente gosta de comer Bem nordestina bem típica e espero que vocês também gostem tá certo Então aqui já tá os nossos lugares arrumadinho tudo posicionado nos seus devidos lugares Aqui a nossa fogueira já está acesa olha isso já está acesa aqui E aqui os outros lugares que estão exatamente igual Agora vamos ver detalhe de como ficou nosso manado distribuído por aqui Eu estou encantada aqui com essa combuquinha aqui gente esse bol aqui Olha só isso gente que coisa fofa que ficou E aqui eu coloquei alguns milhos cozidos né Parti os pedaços para ficar menor para ficar melhor até para comer também Aqui eu coloquei um pires da Wolf e a nossa jarrinha de 500ml Com suco aqui que provavelmente eu vou tomar um pouquinho raiz Enfim o maridão não é muito fã ele gosta daquele cuscuz com o cafezinho dele Tá tudo certo E aqui também eu amarrei um balãozinho para trazer um charme para essa jarra Aqui tá o nosso vasinho danoada graça com milho de pipoca e o nosso arroz de girassol E aqui para dar mais altura a esse milho eu coloquei o chapéuzinho aqui minha gente Olha que delicadeza Que lindo que rosto e delicado ao mesmo tempo né E aqui tá a nossa garrafa Linda também com o chapéu Eu coloquei o girassol para deixar ela mais charmosa ainda E ficou muito linda aqui nessa mesa Olha isso gente que coisa mais linda e farta né Aqui no tronco de madeira eu coloquei o nosso prato com pé né Da Wolf aqui também E coloquei o nosso cuscuz E como sempre eu coloquei uns pedaços de queijo coalho aqui por cima né Para manter quentinho e ficar aquele queijo maravilhoso E aqui a nossa plaquinha melhor arraia do ano minha gente Olha que coisa mais linda que ficou mais cheira e graça E aqui nessa saladeira da Wolf tá aqui Charque, calabresa, queijo coalho e cebola Gente, isso aqui é bom demais Meu Deus do céu, que delícia Jesus Te agradeço Senhor Ai gente, ficou linda essa mesa Linda demais Vocês gostaram? Espero que vocês tenham gostado Se Deus quiser Daqui para domingo teremos mais mesinhas tá gente Fica atento aí Eu amo trazer essas mesinhas Porque são coisas né Que a gente tem o costume né De comer na nossa casa E aí a gente vai incrementando com o que a gente já tem Trazendo aquela decorada que a gente gosta Para compartilhar com a nossa família E amores é isso Eu vou encerrando mais o vídeo por aqui Você viu meu prato como sempre Para vocês verem como que eu vou começar aqui me alimentando Tá certo? Bora lá? Pronto minha gente Manado o céu servido aqui Olha só que delícia Cuscuz, calabresa, charque Cebola, queijo E tudo de bom em vivendo salivando Aqui já tá o café Olha a fumacinha saindo Minha gente, bem quentinho E aqui um suquinho de abacaxi Tá certo? Então vai ser só a raíssa mesmo Que vai tomar um suquinho de abacaxi E tá tudo certo minha gente Agora eu vou me servir Depois eu como aqui um pedacinho de milho E é isso minha gente Conversando, batendo aquele papo maravilhoso Comida simples gente Não tem nada de mais Mas o que faz essa mesa se tornar especial É o carinho que a gente traz né Quando a gente monta Quando a gente prepara aquela mesa né Para receber as pessoas que a gente ama E é isso Cheirão no coração Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo